E aí pessoal, o final de ano tá chegando e hoje eu quero falar sobre o próximo ano do Fallen, que com a certeza que vai ser o último. Era pra esse ano aqui ter sido o último, ele mesmo disse que seria, mas como teve todo aquele rolê da Fúria, o Fallen acabou estendendo a sua vida útil como pro player. Mas 2024 é muito provável que seja o último. Então hoje eu quero trocar esse papo com vocês enquanto abro algumas caixas no K-Drop. Se você quiser, pode minimizar esse vídeo e fazer alguma outra coisa enquanto ouve. Mas talvez o Fallenzão nem chegue até o final de 2024 como jogador. Por isso é seguro dizer que tá acabando. Estamos nos encaminhando para a última volta no ponteiro com o Fallen sendo jogador profissional de Counter-Strike. Sendo bem honesto, eu acho que o Fallen já deveria ter aposentado. Eu não digo isso por desempenho ou algo do tipo, é pela questão de vida. O Fallen dedicou mais de uma década ao Counter-Strike. Passou anos e anos longe da família, longe da namorada. E nesse ano o Fallen ficou noivo. Ele vai ser o homem casado. Então se tem um cara que merece aproveitar a vida e aproveitar tudo que o CS te deu, é o Fallenzão. Eu lembro que quando eu comecei a assistir CS, eu acompanhava bastante a LG. E naquela época eu tinha muita vontade de melhorar no jogo. No auge dos meus 15 anos, eu tinha aquela vontade de quem tá conhecendo o CS. A vontade de evoluir, sabe? E naquela época tinha um meme de que se você era ruim, tinha que assinar a GA. Que no caso era a Games Academy. Um projeto do Fallen pra ensinar jogadores a melhorar e evoluir no CS. E eu assinei esse curso. Eu lembro que o Fallen reuniu os alunos no TeamSpeak pra dar aula. E no final de vez em quando, eles sorteavam a faca pra quem tava lá. Infelizmente eu nunca ganhei, mas isso mostra como esse cara se importava com quem acompanhava. Com quem compartilhava a mesma paixão pelo CS que ele. Isso porque naquela época o Fallenzão não tinha ganhado tudo. Ainda não tinha começado a época de ouro do CS com a LGSK. Então além de treinar com o time por, sei lá, 6, 7 horas. Ele ainda reservava um tempo pra ensinar o Counter-Strike. Vou explicar então pra quem tá acompanhando agora. Vou entrar no TeamSpeak com a galera da Games Academy hoje. Pessoal que é premium lá na Gamers Club. Pessoal que assiste as aulas do site da GA. Do aulas.gamesacademy. Galera que joga lá no Gamers Club. E hoje eu vou separar um tempinho pra trocar uma ideia com o pessoal. Tirar dúvidas. Conversar a respeito aí de algumas coisas que eles queiram saber sobre o CS. Por isso fica muito difícil não admirar esse cara. Se o CS brasileiro existe, é graças ao Fallen. Porque ele poderia pensar apenas nele e no time. Mas ele queria que o CS no Brasil como um todo tivesse oportunidade. Que o caminho pra talvez conseguir o que ele conseguiu fosse mais fácil. E é seguro dizer que o Fallen atingiu essa meta. Se você hoje vê campeonato no Brasil, é graças ao Fallen. Se você vê pessoas conseguindo viver de CS, é graças ao Fallenzão. Se você por acaso vê qualify pra campeonato aqui no Brasil, é graças a ele também. Quando o time do professor saiu do Brasil pela primeira vez lá em 2014, não existia qualificatório pro Major na região. Eles receberam o convite e teria que se deslocar até a América do Norte pra jogar o qualify. Sem nenhum suporte, nenhuma certeza e apenas com muita vontade. Nessa época o time da Cade teve que fazer uma vaquinha pra conseguir o dinheiro. De tão precário que era a situação na época. Hoje você vê a fúria com o CT, você vê o Major no Brasil. Os times não precisam jogar na gringa pra conseguir uma vaga no campeonato Tier 1. Todo esse caminho, quem pavimentou foi o Fallen. Eu digo isso não querendo desmerecer os outros que faziam parte do time, como o Taco, o Cold, o Fer. Mas nenhum deles tinha a dedicação pro cenário que o Fallen tinha. Eu diria que depois do Fallen, a figura mais importante pra esse movimento foi o Dead. Hoje eu vejo muita gente, principalmente quem é fã do Gaules, que critica o Dead. Pergunta quem é esse cara, o que ele fez, porque o Dead já criticou o monopólio do Gaules. Só que essa rapaziada não tem noção de que, se não fosse ele, é provável que o que você vê hoje não existiria. O Dead foi quem abriu as portas da sua casa pra um time de 6 pessoas morar junto sem nenhuma certeza de sucesso. O Dead foi quem fez isso mais uma vez quando criou a Golden Chance aqui no Brasil. Um campeonato que levaria mais um time da região pro exterior. Se não fosse ele, não teríamos a Immortals vice-campeã do Major e sem esse contato com a Immortals, não teríamos a volta do MIBR. Porque foram eles que compraram a tag e possibilitaram esse retorno. Então percebe como tudo foi um grande efeito dominó? Por isso é importante respeitar a história. O Fallen, Dead, Picfroid, Bida, Savi, foram as pessoas que ajudaram a construir o que temos hoje. E é triste porque tá chegando ao fim. O Fallen vai se juntar a esses nomes e passar a trabalhar nos bastidores. Mas o que ele fez pro CS vai ficar marcado pra sempre. Eu quis trocar esse papo com vocês, foi uma conversa mais casual contando um pouco da minha experiência com o que o Fallen criou. E agora o que resta é aproveitar esse último ano porque a gente vai ver o Fallen muito menos a partir do ano que vem. Mas é isso, um abraço e até o próximo vídeo.